Maconha, é uma sem vergonha Maconha, é uma sem vergonha Maconha, é uma sem vergonha É uma sem vergonha O nosso ponte é de Chicarro É de Chicarro, é de Chicarro O nosso ponte é de Chicarro É de Chicarro, é de Chicarro Esculacha! Esculacha, tribula, esculacha No ponte do Chicarro Estatala chega em baça Acendeu Sem miséria, o branco tá pele Osinho preto com amnésia vem Esculacha, tribula, esculacha No ponte do Chicarro Estatala chega em baça Acendeu Sem miséria, o branco tá pele Osinho preto com amnésia Ela é maconha, é uma sem vergonha Então tu tá ligado, mil alucinações É mal viagem, mal que te satisfaz Não imagina o mal que ela te faz Já para o globo, é bom Tu tá ligado, eu sei Graças a Deus me libertei D2AE, mas o que posso fazer? A escolha do lado B, lado A Tô de cara de bom Então esculacha, tribula, esculacha No ponte do Chicarro Estatala chega em baça Acendeu Sem miséria, o branco tá pele Osinho preto com amnésia Vem, esculacha Tribula, esculacha No ponte do Chicarro Estatala chega em baça Acendeu Sem miséria, o branco tá pele Osinho preto com amnésia Você se esconde no walk Na cocaína Cavando o próprio buraco Caminhando pra ruína Você entope o nariz Bebe tudo o que vê Faça o diabo feliz Quem tá perdendo é você A vida é bela, ao contrário A morte é frio e cruel Vou ver dó se já era Tu vai parar no céu O inferno eu não sei Como posso dizer Mas eu sei que malandragem De verdade é viver Então, esculacha Tribula, esculacha No ponte do Chicarro Estatala chega em baça Acendeu Sem miséria, o branco tá pele Osinho preto com amnésia Vem, esculacha Tribula, esculacha No ponte do Chicarro Estatala chega em baça Acendeu Sem miséria, o branco tá pele Osinho preto com amnésia Pedra maldita Pedra maldita Maldito criador Amaldiçoado seja aquele que te criou Abalou De ponta a ponta Choque de mente Era ladrão conceituado Hoje mais independente Na madrugada correria andarilho da escuridão Agora a luz do dia Alombrado no chão Psicologicamente Já despertar no desejo Querendo pedra na mente De todo e todos tem medo Então Esculacha Tribula, esculacha No ponte do Chicarro Estatala chega em baça Acendeu Sem miséria, o branco tá pele Osinho preto com amnésia Vem, esculacha Tribula, esculacha No ponte do Chicarro Estatala chega em baça Acendeu Sem miséria, o branco tá pele Osinho preto com amnésia Acorda, dependente Maconha Eu vou sem vergonha Maconha Eu vou sem vergonha Maconha Eu vou sem vergonha Eu vou sem vergonha Eu vou sem vergonha Eu vou sem vergonha Em queB Eu vou sem vergonha Eu vou sem vergonha